Como é que pode ter apagado esse fogo de repente Se existir uma fogueira dentro do seu coração? Tô feito um louco azulado pelas ruas recordando a gente Mas o destino te levou de mim deixando a solidão Vem meu dengo, me faz um carinho Tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino Que o brinquedo nunca quer perder Como é que pode ter apagado esse fogo de repente Se existir uma fogueira dentro do seu coração? Tô feito um louco azulado pelas ruas recordando a gente Mas o destino te levou de mim deixando a solidão Vem meu dengo, me faz um carinho Tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino Que o brinquedo nunca quer perder Vem meu dengo, me faz um carinho Tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino Que o brinquedo nunca quer perder Prenda minha, teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Vem meu dengo, me faz um carinho Tô precisando tanto de você Tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino Que o brinquedo nunca quer perder Vem meu dengo, me faz um carinho Tô precisando tanto de você Tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino Tô precisando tanto de você Tô precisando tanto de você Que o brinquedo nunca quer perder Prenda minha, teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Prenda minha, teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver